Fala meus amigos da família Creiton, o filme né, passando aqui pra desejar né, uma ótima sexta-feira acompanhada aí de um ótimo final de semana né, que nosso Deus abençoe e proteja cada um de vocês, beleza, vocês são aí ó, espetaculares, a galera que tá com nós aí né, inscrita no nosso canal, passando aqui pra deixar também o meu carinho, meu abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês e família gente, hoje eu tô aqui ó, trabalhando um pouco, rastelando né, um pouquinho aí de folhas aí, entendeu, um pouco aí do nosso trabalho, galera e tipo assim, conforme eu andei dizendo uma época atrás aí, entendeu, o nosso canal Creiton, o filme gente, o intuito, o objetivo dele, você entendeu, é o trabalho né, de tá trazendo vídeo, gente, não chegou ainda perto, entendeu, do nosso objetivo que a gente quer de trazer pra vocês, não chegou perto, entendeu, tem muita coisa, você entende, pra gente trazer né, coisas bacanas, entendeu, que a gente quer tá fazendo, só que acontece, a gente anda né, com recurso não muito legal, mas a gente tá trabalhando com certeza pra melhorar e tá dando certo, creio que em breve gente, o nosso canal será um dos maiores e trará muitas novidades, só que a gente trabalha gente, com a seguinte questão, confiando somente em Deus, certinho, então vai vir muitas novidades, vai ter muitos vídeos bons, você entende, e pode ter certeza que isso vai acontecer, eu creio que a ponte do sucesso, o lado principal dela é o começo, entendeu, eu acho que você acreditar também já é metade né, do sucesso alcançado, eu sempre né, costumava dizer isso, porque é importante né, você acreditar, você confiar naquilo que você faz, entendeu, e isso, a questão da confiança, a gente tem de monte, entende, então por isso que eu garanto que vai ter muitas coisas boas, assim como eu tentei trazer né, no começo aqui do meu canal aqui, vídeos mostrando cachoeiras, lugares muito bacana, tem muito mais pra gente mostrar, entendeu, é, vídeos de pesca, entendeu, mostrando um dos melhores, um dos lugares mais bonitos da nossa região do Vale do Ribeira, lugares de mata atlântica, entendeu, é, costa de mar, você entende, pescando em mar, essas coisas, entendeu, muita coisa bacana mesmo aí né, que tá pra acontecer, entende, mas tudo né, é conforme né, o tempo de Deus que a gente devemos respeitar, beleza gente, então, só né, pra tranquilizar a mente de vocês, pensar assim, ah, o canal aí é, é aquela coisa e tal, não gente, o nosso objetivo é muito maior, entendeu, até voar de para grade aí também, é um né, dos nossos, é, também nossos objetivos, nossos desafios, você entende, porque a gente trabalha além do nosso limite, você entende, então, tem muita coisa bacana pra, pra acontecer aí sim, beleza, e coragem, graças a Deus, adrenalina, pra gente se aventurar, tem bastante, então, tudo né, tá se encaminhando, mas é questão de tempo, tá bom, que tudo vai dar certo, é só acreditar, então, já deixo aqui né, é, os meus agradecimentos, beleza, convido você também aí, que não faz parte do nosso canal, convidar a sua família, entendeu, porque o nosso canal aí, ele é livre e aberto para todas as idades, porque aqui tem uns conteúdos né, de entretenimento, conteúdos agradáveis, o nosso trabalho aí, né, acaba sendo assim, 100%, né, profissional em questão de diálogo, em questão, é, do que a gente fala, né, em questão do que a gente publica, então, é livre né, para todos os públicos, beleza gente, forte abraço, Deus abençoe, esse é o canal Crayton ou Filme.